Perseu, sou eu. Seu nome foi inspirado nele. Porque ele foi um herói? Porque ele era corajoso, gentil e, apesar de tudo, ele conseguiu encontrar o final feliz dele. Eu me acostumei com um mundo ser estranho pra mim. Como um quebra-cabeça com algumas peças erradas. Ultimamente, tudo parece muito diferente. Percy, você é especial. Quando estiver pronto pra ouvir o que os deuses planejaram pra você, eles te contarão. Percy, as histórias que eu contei pra você dos deuses gregos, dos monstros... Elas existem. Isso é loucura! Você é um meio-sangue. E meio-sangues não estão seguros no mundo. Tudo tem sido um treinamento pra o que você vai enfrentar. Segurem firme aí! Percy Jackson. O seu pai precisa da sua ajuda. O raio-mestre foi roubado. Se não devolver o raio, haverá uma guerra. Essa é a sua missão. Eu sei que parece assustador. Mas não estará sozinho. Uma missão é feita com três pessoas. Os semideuses enxergam a realidade de forma diferente. Então vamos descobrir no que você é bom. É melhor tentar de novo? Não! Não! Não tem lugar pra mim aqui. Ainda não entende qual é o seu lugar nisso tudo, não é? Fomos enviados em uma missão pelos deuses. Achou que ia ser fácil? Semideuses, bem-vindos. Mãe, eu não vou te deixar! Já chega! Perceu! Aguente firme. Não dá certo, impestade. Talvez eu nem precise da espada. Eu vou precisar sim. Eu quero te passar nawardessia. Persembleia, vai já, vincor! Um detalhe branco está titular. Pero isso vem lá estava toda a espada. Usamos um ataque inimigos, sem haldeira slop desta vez. Usamos que ela Brian Ozy quero já ser bem elevada. Um pouco de outra смотрите São São Santiago, Como ela falan Ozy quer ver aqui? Como eu minha homem era, piada br хорошa? Um pouco maisилиi com o conhecimento. Ele poderia ser grandmotherico hoje. A ideia de empresa é assim, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto